Oh, virou, hein? Virou, hein? Inimigo no escritório! Oh, virou! Meio caminho lá! Continuem lutando! Inimigo no pátio! Olha que lente! O cara em cima da caixa deitado ali, mano! Como pode isso? Esse Léo Phelps aí, ó! Jato Vitor pronto! Inimigo no pátio! Ah, mano! Eu dei o tiro e achei que ia matar, mas não matou, velho! Doze, às vezes, também! Se não me engana! É que eu falei, às vezes mata de longe... O cara tava... Queima a roupa, mano! Não aposta! Eu aguardo! Aqui é Falcão 3-0, alto e claro! Vant iniciando o sobrevulgo! Entregando! Pronto! Addiss! Inits! Responde! Trenva, vamos homenagem! Antetra! Antetra! Altos derrubados! flame sentinela pronto! Aqui é falcão 3-0, alto e claro! Estou subindo a lei por um peixe Os caras não vão me matar mais não, é mano? Que isso, essas... Eu vou salvar essa fase, véi Continuem lutando, tá na mão! Os inimigos do pátio Ah, os caras só ficam escondidos? Escondidos não, eu estou matando todos os caras Se não entender não, é... Os caras não vão aparecer mais não, pô Meu Deus! Que partida foi essa, véi? Muito bem Caralho, mano Meu irmão, eu matei muita gente aí de 12, véi Vamos pra isso, véi Vamos pra isso, véi